Olá, meu nome é Marcos Novaes e gostaria de bater um papo com você, que vai receber de alguma forma, seja por compra e venda, seja por doação, por partilha de bens ou herança, imóveis rurais, em especial aqui no estado de São Paulo. Se você vai receber esse imóvel rural, certamente você vai pagar um imposto de transmissão, ou ITBI para a Prefeitura, ou ITCMD para o governo do estado. Ambos os entes públicos cobrem esses impostos de maneira irregular. Aqui em São Paulo é utilizado o valor venal de referência, e o governo do estado muitas vezes utiliza o valor venal de referência que as prefeituras atribuem, ou até muitas vezes um valor especial para imóveis rurais, o IEA, enfim. O governo tem um órgão que avalia e dá um valor específico. Então, ambos os entes públicos fazem isso de forma ilegal, e você tem a possibilidade de recolher menos imposto quando dá transmissão do seu imóvel rural. Então, eu vou alertar você, antes de pagar esse imposto, buscar um advogado da sua confiança para analisar a possibilidade, analisar o direito e analisar a possibilidade de eliminar para que você recolha o valor correto. Tá certo? Se você já pagou esse imposto, o advogado da sua confiança vai poder te informar se você consegue restituir esses valores possivelmente pagos a maior. Tá certo? Se você quer saber mais sobre esse tema, eu vou te convidar para clicar aqui embaixo e se cadastrar para ter acesso a uma página especial sobre o tema, onde eu vou falar mais detalhes, exemplificar, e também, possivelmente, a um vídeo mais detalhado sobre o tema. Tá certo? Meu nome é Marcos Novaes, eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!